Bom dia a todos os funcionários do emissor, Daniela, Roque, Tata, bom dia aqui as pessoas que se fazem presente também, Frausio, o Aparecido, o Richard, enfim, bom dia a todos e bom dia a toda a população de Ibitinga. Está sendo implantada na zona rural do município o GPS Caipira. É um projeto de georreferenciamento das estradas rurais e emplacamento das propriedades que compõem o município rural de Ibitinga. A ideia partiu, essa ideia da implantação do GPS Caipira surgiu através do que, Frausio? Bom, Roque, essa ideia surgiu a partir de uma reportagem que nós vimos na TV Tem, de um município, no caso município de Assis, que estaria fazendo um projeto similar a esse. E já tinha uma ideia dentro do sindicato, do Conselho de Desenvolvimento Agrícola do município, de buscar formas de melhorar a segurança na área rural. Facilitar para a polícia militar, principalmente, o projeto Ronda Rural, né? Que lá em 2002 o sindicato doou um veículo para iniciar esse programa em Ibitinga, junto com a prefeitura. Então, para começar esse projeto, teve todo esse trabalho. E agora, com a mudança até das atividades na área rural, né? Muita cana. Então, está dificultando, por causa dos carreadores, das estradas, os policiais chegarem, às vezes, para atender uma ocorrência na propriedade rural. Então, surgiu essa ideia de facilitar a chegada do policial. E, junto com isso, também da Polícia Civil, em caso da necessidade, do SAMU, no caso de um resgate, e outras demandas que sejam necessárias para atender melhor o produtor rural, chegar mais rápido até a propriedade rural. Vocês têm números de quantas propriedades, eu estava vendo na reportagem, são 700 quilômetros de estradas que compõem o município de Ibitinga. Vocês têm o número da quantidade de propriedades rurais e de quantas pessoas ainda residem na zona rural de Ibitinga? Bom, com relação ao número de propriedades, o número exato, exato, nós não temos, provavelmente, nós vamos ter com esse levantamento, mas ele fica aí entre 1.400 a 1.600 propriedades no município de Ibitinga, segundo os dados oficiais que nós temos. Com relação à questão da segurança, eu acho que nós acreditamos que isso vai promover, sim, uma segurança bastante efetiva na área rural. Certo. Prefeito, me fala uma coisa. A Prefeitura está entrando com o que nesse projeto? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que para decidirmos a respeito da parceria com o sindicato nesse projeto, nós fizemos uma avaliação técnica e econômica para viabilizar a implantação. Entendemos que o projeto é muito interessante. Com certeza. Principalmente no que tange a questão da segurança das propriedades rurais, a facilidade de acesso às propriedades rurais, inclusive a identificação delas. Então, a Prefeitura entendeu que o projeto é viável, é bom, é interessante e nós vamos participar com a nossa parceria, se prende a parte econômica do projeto. Então, a Prefeitura vai pagar 100% do projeto. Certo. Esse projeto, inicialmente, nós vamos gastar na faixa de 90 mil reais. Me fala uma coisa, Prefeito, quem vai fazer esse recadastramento, o pessoal da Prefeitura mesmo? Não, não. É a empresa contratada, que vai recadastrar em parceria com o sindicato. Na verdade, foi contratada uma empresa para que faça? Nós fizemos uma licitação pública, tive uma empresa que foi vencedora, não me recordo o nome da empresa agora, mas ela foi vencedora do certame e ela já está trabalhando na implantação desse projeto. Certo. Prefeito, outra coisa, a Polícia Militar de Bitinga tinha a Ronda Rural antigamente, eu não sei se ainda existe ou não. Perfeito. Olha, a Ronda Rural foi instalada, como disse o Frause, em 2002, quando eu era prefeito ainda. Exatamente. Foi uma parceria que nós fizemos com o sindicato, o sindicato proporcionou a doação de uma viatura, a Prefeitura manutenção e custeio e a execução por parte da Polícia Militar. Esse processo, ele foi se definhando e acabou... Parece que acabou, né? Acabou praticamente se extinguindo. E nós entendemos que este projeto é muito interessante. Você pode notar que aumentaram os furtos das propriedades rurais, de caras, de sanificação, é, perfeitamente. Então perdeu-se até a sensação de segurança da população da área rural de Bitinga. Então nós estamos evitando esforços para minimizar esse problema. Em primeiro lugar, tentar reativar a Ronda Rural, mas reativar efetivamente. Certo. E a Prefeitura, viu, Frause, ela não vai medir esforços para isso. O sindicato tem batalhado muito, aliás, o sindicato tem a iniciativa de todos esses projetos aí. E nós, além de fomentarmos, a gente vai tentar disponibilizar recursos para isso. E esse projeto, eu entendo que é de alta relevância, por quê? Porque vai facilitar tudo. Olha só, a Polícia Militar, uma propriedade no Pantaninho, por exemplo. Pode ser um incidente lá, né? Um simples toque no GPS vai conduzir ele até dentro da propriedade. Vai explicar para ele até a ponte que ele tem que passar, as porteiras que tem que abrir, o Mataburro. Então, vai conduzir ele dentro da propriedade num espaço recorde de tempo. E isso vai facilitar em todos os sentidos de bitim. Por exemplo, o SAMU, né? Um acidente em uma área rural, um atendimento emergencial, né? Um resgate emergencial por parte dos bombeiros. Todas essas repartições específicas de segurança vão estar com o GPS disponibilizado. Então, nós vamos tentar aqui, eu tenho conversado bastante com o presidente do sindicato, que é o Frause que está aqui hoje, na questão de tentar resgatar essa ronda rural. É muito importante para a nossa cidade de Bitinga. Com certeza. E agora, com a vinda da companhia para a Bitinga, isso torna mais fácil, porque tem mais efetivo na prefeitura. Sem dúvida. Nós estamos investindo muito, eu, no fomento, inclusive. Olha, com relação à companhia, que foi uma briga grande, você sabe disso para trazer, mas nós vamos, dentro de 60 dias, vamos mudar de local e vamos instalar realmente a nossa companhia. Num prédio mais centralizado, mais amplo, né? Para dar mais segurança, inclusive, na parte central da cidade. Que ofereça mais estrutura. Mais estrutura. E com a instalação da companhia, nós vamos ser agraciados com um kit companhia. O que é isso, prefeito? A gente companhia mais viaturas, mais armamento, mais policiais, né? Certo. E eu quero ver se, nessa instalação aí, a gente incrementa aí, é óbvio, juntamente com o sindicato, a ronda rural. A ronda rural de Bitinga. Sem dúvida. Foi criada lá atrás, na nossa época, deu certo, funcionou e foi um pecado ela definir. Certo. Então nós estamos trabalhando no sentido de reabilitar. Obviamente que isso vai precisar de uma base de dados. Onde é que vai ficar essa base? Ou a polícia tem uma, ou o corpo de bombeiros tem outra, ou é uma base única de dados ou frause? Dentro do projeto, dentro da licitação, a empresa que ganhou, ela vai fornecer 20 GPS. Então esses GPS vão ser distribuídos entre essas entidades, a polícia civil, militar, prefeitura, SAMU e sindicato, para que o policial, no caso de uma ocorrência, ele consiga chegar rápido. Então isso daí... Como é que a pessoa no sítio aciona o GPS, no caso de uma ocorrência? Nesse primeiro momento... Praticamente, como é que funciona isso na prática? Nesse momento, via telefone. Certo. Ou telefone fixo, ou telefone celular. Nós estamos buscando experiências também, inclusive com o pessoal da companhia, de alguns municípios que tem sistema via comunicação de rádio. Então nós estamos analisando também a possibilidade de ver como que é esse funcionamento. A princípio, nesse momento, é por celular. Certo. Tem uma certa dificuldade, às vezes, na área rural de celular, mas é aquela história, né? Até na cidade, às vezes, você precisa ficar buscando sinal. Mas, a princípio, essa comunicação vai ser via celular. Aí, no caso, através do recadastramento de cada propriedade, tipo assim, ela tem um número, ela ali que fala assim, a propriedade, o número tal, já aciona no GPS, sabe onde é que ela está localizada. Seria mais ou menos isso? Isso. Acontece como no GPS na área urbana, né? Você vai digitar, no caso da área urbana, o número de rua e o número da casa, o GPS te leva até lá. No caso da propriedade rural, vai digitar o número da propriedade, então, propriedade 028. Então, ele vai digitar lá 028. De qualquer local do município, a viatura vai ser orientada, né? Vai ser feito o trajeto, distância, tudo, para como chegar naquela propriedade o mais rápido possível. Quanto tempo leva esse cadastramento e para colocar em funcionamento definitivo isso? A previsão é 60 dias para ser feito esse levantamento. Então, aí, a prefeitura, o sindicato, pedimos a colaboração da população, né? De um modo geral, para colaborar com a pessoa que vai estar fazendo esse cadastro agora, a partir da semana que vem. Então, nós vamos estar anunciando na rádio os bairros que vão estar começando isso, né? Essa primeira etapa vai começar lá pelo bairro dos Coqueiros, Correguinho, Pantaninho, aquela região. E aí, toda semana, a gente vai estar falando. Por quê? A preocupação nossa, da prefeitura, é de que as pessoas se sintam seguras ao receber essa pessoa que vai estar fazendo o recadastramento das propriedades. O cadastramento e georreferenciamento. Então, essa pessoa, ela vai estar com um crachá de identificação. Então, aproveitar esse momento para esclarecer. Essa pessoa vai estar identificada com um crachá. Nós vamos estar divulgando a placa do veículo que vai estar, né? Uma moto ou um carro. E também, qualquer dúvida, qualquer informação, ligar na prefeitura, né? Se o produtor não se sentir seguro com a pessoa que vai estar ali, ligar na prefeitura ou no sindicato rural, que a gente vai poder orientar melhor sobre a pessoa que está ali. Mas nós vamos divulgar e a pessoa vai estar, cada semana, num bairro. Então, se aparecer em outro bairro, até por questão de segurança, né? A pessoa não deve receber, mas naquele bairro, naquela região, para ficar tranquilo, vai ter o crachá. E também, qualquer dúvida, né? Ligar na prefeitura, no 3352-7000 ou no sindicato rural, no 3342-2435, que a gente vai prestar maiores esclarecimentos. O Frauso, fora esse benefício da segurança que o GPS Caipira vai proporcionar, e também desse cadastramento que será feito em toda a zona rural de Bitinga, o que mais o sindicato rural tem de vantagem com o GPS Caipira? Bom, o objetivo principal é esse, né? Como o prefeito bem colocou, o projeto Ronda Rural, ele não só criou a segurança efetiva na área rural, como a própria Polícia Militar fala, eles buscam também a sensação de segurança. As pessoas na área rural também se sentirem mais seguras com o policiamento. E como é uma dificuldade, uma reclamação, tanto da Polícia Civil quanto da Militar chegar, então, esse é o objetivo principal. Além desse objetivo, durante o cadastramento aí, a equipe que vai estar fazendo esse levantamento vai estar filmando todas as estradas rurais, como o prefeito também colocou, então vai estar filmando pontes, estradas com problemas de manutenção, estradas muito fechadas, e isso também vai poder ser utilizado, esse material, para outras medidas da prefeitura. Às vezes, recuperação de estradas e outras ações aí que nós acreditamos que são fundamentais para melhorar o tráfego das pessoas, né, porque não é só produtor rural que vai e vem para a rua. Tem peruas escolares que transportam alunos, transportam produtos agrícolas que são produzidos nas áreas rurais. Então, tudo isso vai estar sendo filmado, cadastrado, e essas informações vão estar disponíveis para futuro trabalho, buscar ações para resolver alguns problemas que, às vezes, é de difícil detecção. O prefeito Galpão de Agronegócio e GPS Caipira, o que mais o senhor tem em meta até o fim do mandato aí para a zona rural? Olha, a verdade é a seguinte, a zona rural, a prefeitura tem um pouco de limitação nas atuações em razão da lei, né, o prefeito não pode interferir dentro da propriedade rural de ninguém que existe uma coedição legal. Então, a prefeitura tem sim uma preocupação muito grande com a área rural, né, porque nós temos que valorizar o produtor rural, o proprietário rural, ele também produz, ele também arrecada impostos, e tudo isso é revertido por bem comum da população. Então, com relação ao GPS Caipira, já foi muito bem esclarecido aqui, nós estamos em uma busca de segurança para os proprietários rurais, né, não interessa como é que vai ser, é experimental, mas já temos, fomos informados da eficácia do projeto já, é um projeto eficientíssimo, nós esquecemos de falar, mas todas as propriedades estarão sendo emplacadas de forma, de uma visualização muito fácil, com a identificação do nome da propriedade, um número que vai servir como acionamento pelos GPS. Então, esse é o investimento grande da prefeitura. Outra particularidade é o que você disse com relação ao Galpão Agronegócio. Galpão Agronegócio é um sonho nosso antigo, desde 10 anos atrás, na minha primeira administração. E agora nós estamos colocando ele em prática, também em parceria com o sindicato rural. O Galpão Agronegócio é um grande avanço para os produtores rurais, principalmente para os pequenos produtores, aqueles que plantam hortaliças, né, legumes. Qual o objeto nosso? É trazer um benefício maior para a população, comprando o que é nosso, de melhor qualidade, e direto do produtor rural. Com certeza, né. E o produtor rural com isso vai eliminar aquele atravessador, ele vai conseguir ele mesmo colocar o seu produto no mercado, né. E isso é o nosso objetivo, facilitar para o produtor rural, e facilitar para a população, numa livre concorrência, que é salutar para a população, né. E é uma forma também de contribuir com a área rural. Eu entendo que esse Galpão Agronegócio é um grande investimento que vai acontecer em Biquinho, e nós produzimos a doação do terreno. Aliás, o senhor foi muito feliz em escolher o local ali, né, de fácil acesso na rodovia. Muito. E o local é uma área ampla, que vai dar para fazer o Galpão e ampliá-la, inclusive, né. E esse Galpão Agronegócio é uma obra que praticamente já está certa, objetivada, o terreno já foi doado e a obra já foi, inclusive, licitada e terá início logo por esses dias. Um grande envolvimento aí do sindicato, da prefeitura e da Associação dos Produtores Rurais, que é uma associação que caminhou no início a passos lentos, mas está devagarinho ampliando o leque aí. Então, a prefeitura também está envolvida no processo, fizemos a doação de terrenos e vamos fomentar até a conclusão final. Outro episódio interessante na área rural, o Robson, é a questão da aquisição de hortaliças e legumes para a merenda escolar. A prefeitura está procedendo essa parceria aí, essas aquisições estão sendo ampliadas ano por ano, né. E eu acho que é dessa forma que a gente vai dando sustentação melhor para o trabalhador rural, para o proprietário rural, que vive uma época terrível, sabe. Você sabe que quando se produz bastante, o preço é pequeno, é barro. Exatamente, é. Quando não produz nada, o preço é elevado. É a lei da oferta do problema. Perfeitamente. Então, quem perde é o produtor, o proprietário rural e também a população, que tem uma capacidade de aquisição hoje muito limitada. Prefeito, a cana traz ICMS ou traz recursos para o município? Traz recursos, mas existe uma evasão grande, uma evasão muito grande de arrecadação. Qual que é a área de plantio de cana hoje, Fraz? Um momentinho só, prefeito. Quanto por cento tem a área de cana? O município hoje está com em torno de 52, 55% da área cultivada do município com cana. O resto é o quê? O resto aí fica dividido entre cítulos, né, cereais, aí tem uma divisão bastante grande. Se você pegar em proporção, cana é a maior área. Ainda, em segundo lugar, nós temos pastagens. Em terceiro lugar, cítulos. E aí, as demais culturas. Milho, amendoim, hortaliças e outras culturas. E para o município, é um bom negócio, senhor prefeito? É. Tudo que se comercializa na área rural, nós temos a participação, o recolhimento dos impostos, né. Mas eu queria fazer mais uma colocação também. Com o Frauzio, Bitinga tem mais de 700 quilômetros de estrada rural de terra, não pavimentada. Isso é um trabalho terrível para a prefeitura. Porque nós temos equipamentos, mas equipamentos nossos estão muito aquém do nível de necessidade para se adequar. Está sucateado, na verdade. Está praticamente sucateado. E são máquinas caríssimas que fogem da capacidade do município em adquiri-las, né. Mas mesmo assim, a gente está aí lutando e batalhando para que isso possa acontecer da melhor forma possível. O maior problema nosso é na época das águas. Das chuvas, né. Das chuvas. Ainda bem que não está chovendo muito, né. Não, esse ano não choveu muito, não. Mas esse ano nós tivemos um problema. Cinco, seis pontes rodaram. Caíram, na verdade. Naqueles pontos, quando choveu bastante, aquelas pancadas fortes, acabou comprometendo algumas pontes. Nós estamos iniciando agora o processo de recuperação. Então, a área rural para nós, ela é muito importante, viu, Robson? Com certeza. Além da produção dos produtos aqui, Bitinga é uma região muito fértil, né. Terra muito boa. Muito boa. Os proprietários rurais são firmes. Eles não arredam o pé, né. Eles continuam aí insistindo, esperando uma melhora. Então, a prefeitura tem que ser parceira. Prefeito, falando ainda da zona rural, vou estender um pouquinho o assunto aqui. E a balsa, como é que está? Existe um rumor aí de que seria terceirizada? É, inclusive eu tenho uma lei aprovada pela Câmara para terceirizar a balsa. A nossa balsa é uma balsa muito antiga. Está sucateada também. Sucateada. Então, a nossa balsa, por exemplo, na semana retrasada, precisamos fazer o motor em três dias aí, feito louco aí, porque afundiu o motor da balsa. Então, é o seguinte, eu já reivindiquei a troca do equipamento, né, junto ao DERSA. Estive em São Paulo conversando com o secretário Nolira e ele me disse que ele vai evitar esforço para tentar trocar o nosso equipamento. Mas ela será terceirizada ou não? É, nós estamos fazendo uma sondagem aí a respeito de se conseguir empresas para participar do procedimento. Mas tem essa dificuldade também. Existe essa dificuldade, né. Mas o trabalho está sendo feito e tão logo a gente encontra duas, três empresas para que possam participar do processo do licitador, nós estaremos viabilizando. Beleza. Ô, Frauso, para encerrar a parte do GPS Caipira, tem mais alguma coisa para dizer para a população, principalmente aquela que mora na zona rural? Tem sim, Robson. Antes, só um parênteses que eu acho que é importante aqui reforçar. Essa questão do galpão do agronegócio e as compras através da prefeitura, da agricultura familiar, para a menina escolar. Esse foi um trabalho que o sindicato começou junto com a prefeitura de Bitinga e Itabatinga, contratando inclusive um profissional para auxiliar nesse intercâmbio. Tinha muita dificuldade do produtor conseguir preparar a documentação para a prefeitura conforme ela precisa, porque tem toda uma parte burocrática a ser cumprida. E também na prefeitura passar as quantidades de produtos. Então o sindicato teve um papel importante nesse trabalho e aqui de público gostaríamos de parabenizar a prefeitura de Bitinga, através do prefeito Floresvaldo, e também Itabatinga, que também acolheu esse pedido do sindicato. E hoje Itabatinga já está comprando quase 100% do alimento para a merenda escolar, da agricultura familiar. E em Bitinga também nós já estamos com um percentual, acho que próximo de 50%, e vai ampliar nos próximos anos. E parabenizar as duas associações, Bitinga e Itabatinga, que nós ajudamos a fomentar, porque hoje essas associações estão começando a vender para outros municípios. Então já estão atendendo municípios da região, como Matão, Araraquara. Então parabenizar, porque isso traz diversidade para o município, traz mais recurso e fixa o homem ao campo, dá mais renda, mais receita para ele. Então parabenizar aqui de público esse trabalho das prefeituras aqui, ajudando a diversificação da atividade rural do município, não deixando tudo virar um mar de cana, que a monocultura nunca é interessante, nem do ponto de vista ecológico e nem do ponto de vista econômico. Com relação ao GPS, Robson, eu acho que o último recado aqui que é fundamental, para as pessoas receberem bem o profissional que vai estar fazendo esse levantamento, novamente, ele vai estar identificado com o crachá. Nós vamos estar divulgando as regiões que eles vão estar passando durante a semana, para as pessoas saberem que vai estar passando essa pessoa por lá, para nenhuma pessoa mal intencionada, querer fazer algum tipo de ação aí que não é ligada a esse projeto. E também qualquer dúvida, né, entrar em contato com a prefeitura, no 33527.000, falar com o Fernando, na Secretaria de Governo, e também no Sindicato Rural, no 3342-2435. Qualquer dúvida, qualquer informação que não tenha ainda ficado claro para a população, tanto a prefeitura quanto o sindicato estão à disposição. Recebam bem esse profissional, passem as informações que ele vai estar pedindo, telefone, nome da propriedade, contato, por quê? Na hora que precisar fazer um contato, às vezes até da polícia, para ser mais rápido essa ação, para que possa ser mais efetivo a chegada da polícia, ou até do SAMU, né, se for o caso de um resgate, alguma coisa. atender melhor a população.